Lojão tem de tudo e tem de tudo, especial endereço no seu vídeo, guarde o telefone, esse telefone é uma salvação 579-99-00, tem de tudo mesmo, se você não encontrar na tem de tudo do 1065, você encontra na tem de tudo do 1091 Realmente tem de tudo, no sábado das 8 da manhã até as 8 da noite, domingo de carnaval não vai abrir a promoção Vale a partir de segunda, terça, quarta-feira após meio dia e daí pra frente até o outro sábado Tem de tudo mesmo, dá uma olhada agora nas ofertas de lustres pra você Super lustre de bronze, 9.800 cruzeiros, só 9.800 Tem esse outro com pingente de vidro por 9.800 também Veja só, esporte dourado ou prateado por 490 cruzeiros, só 490 cruzeiros Essa loja tem de tudo pra sua casa, e nessa aqui é a loja tem de tudo, especial Tem de tudo, veja só, brinquedo pra criançada, material escolar, é o que não falta, tem coisa pra dar com pau É uma loucura, veja só, essa é a nhoqueira, venha conhecer a nhoqueira Uma nhoqueira que não faz só nhoque, ela faz olho de sogra, sequilhos, beijinhos, brigadeiros, bolinhos de queijo e também kibe Tá saindo sabe quanta nhoqueira? 300 cruzeirinhos, só 300 cruzeirinhos, essa nhoqueira Veja só, fraldas, todas as fraldas você encontra na tem de tudo, especial, todas, todas Essa daqui é a fralda argentina estrela Tá saindo o pacote com 24, 32 ou 48, tamanho pequeno, médio ou grande 2,980, 2,980, exatamente Caderno de 10 matérias, vem acá Esse é o caderno de 10 matérias 380 cruzeiros, 200 folhas Só 380 cruzeiros, caderno de 10 matérias Tem de tudo pra escola, veja só Tem de tudo mesmo Anote o telefone da tem de tudo, porque realmente essa loja tem de tudo Pra criança, pra adulto, tem de tudo pra sua casa 579-9900 Engenheiro Armando Arruda Pereira, junto à estação Metrô Conceição 1065 ou 1091 Lojão tem de tudo